Fala galera, novamente aqui no canal Fazendo React, mas vamos começar Primeira inscrição é meu canal de rap, se mesmo também tem um canal de rap de música de anime Lancei lá, rap recentemente, vai lá dar uma conferida Se gostar já se inscreve junto a nós a bater a meta de 2k, fio, estamos uma essa meta Então, ei, se inscreve no canal, confere o último som que eu lancei e já se inscreve lá E ajuda a nós a bater a meta de 2k Vamos aqui para o canal do WLO, Guerra em Shibuya, Jogo do Abate, Jutsu Kaisen, já Essa é embaçada, né? 2 minutos aí, Guerra em Shibuya Satoru Gojo selado, que comece a lutar Uma guerra entre lados, ocorre em Shibuya Em Shibuya, em Shibuya Em Shibuya, em Shibuya Em Shibuya, em Shibuya Lado, Jogo em Shibuya O seu rei voltou agora com muito mais dedos E você pensa quebra no desse bufado inteiro Vitor, mestre Então não adianta, tá com medo Se é o melhor ataque ou então morre em desespero Então pega todo o calo que veio do lado Satoru Gojo Quem é aqui? Eu conheço pela mãe Do WLO Do WLO Me правora, já uma cama Littar os WLO Terceus zurück Todos parados até que ou mande corrê Caso se mexam, saiba todos irão morrer Ainda não Ainda não Ainda não AINDA NÃO Tudo bem, podem se mover Gotas de sangue caindo Saiba minha mente Eu limpo mesmo estando inconsciente Ele lutará contigo Furo B Iura Iura Maiura Desgraçado! Morre! Sukuna! Morre! Veja Itadori, tantas mortes em Shibuya, e a culpa é totalmente sua. Primeiro o Junpei, depois o Nanami, o fim a Nobara, você não fará nada, apenas um toque na alma. Pra que seja transfigurada, em Shibuya começou o mar! Guerra! Guerra! Gola do prevalecerá! Nela! Nela! Sangue mortes em vão, feiticeira ou maldição, quem vencerá? Quem vencerá? My best friend, ouvi te ajudar, essa maldição ela não vai escapar, ao bater de palmas eu troco de lugar. Agora vai ser seu fim e você sabe disso, juro te exorcizar não vai fugir. Me responda, fez dizer os quais as soluções, sair de estar longe de acabar, mesmo onde sou. 0.2 segundos, expansão de domínio. Me responda, você precisa de um bracinho. Cada vida que tirou saiba, vou acabar contigo. Vem de encontro pra sua morte logo garotinho. O bater de palmas ainda funciona, tá tudo bem! Ritadori! Cacuzai! Transeguração inerte, o corpo espiritual instantâneo de maldição distorcida. Então tente me acerte, pois está chegando os últimos segundos da sua mediuncrevida. Não vai se esconder, o que é que foi? Logo entrou o golpe, você tá com medo, parece que acabou seu estoque. Caindo no chão, tá tremendo, marrito e não corre. Mas jurei a mim, que hoje vai ser a sua morte. Keto, você chegou. Por favor, me ajude. Você quer que eu te ajude, marrito? Então vem até mim. Quem diria que você evoluiria tanto assim? Sinto a presença de feiticeiros chegando pro combate. Parece que está na hora do jogo do abate. Em Chibuia começou o mar. Guerra, guerra. Golado prevalecerá. Nela, nela. Sangue mortis em vão. Feiticeiro ou maldição? Quem vencerá? Quem vencerá? Que comece o jogo do abate, reunindo eras. Pra matar, junte seus pontos, por fim adicione regras. Tudo faz parte do plano, então não se apavore. Se recusar, você morre. Se jogar, você morre. Após quatrocentos anos, ainda estou à vontade. Energia amaldiçoada, com eletricidade. Tentos pontos já adquirem, tem luz. Essa guerra é tão saca, tragam-me logo, sucura! Frente as provas de advogado, entenda que no tribunal cê será julgado. Pra você existe apenas um resultado, o júri declara. Lutador e culpado. Mesmo não sendo culpado, isso pelos meus amigos. Não posso ser derrotado. Não posso ser atingido pela espalha do carrasco. Espada cancelada, punição errada. Transferência de pontos, regra foi criada. Veio todos de uma vez, eu estou pronto. Junto de Rikachan, irei tomar todas as pontas. É a passada, vou explodir sua cara. Sinta a pressão dessa explosão como uma granada. O seu mundo nada como eu quiser. Pode ver, se usar pra atacar e pra defender. Notar essas pontas desse jogo é tudo o que eu mais preciso. Isso que vence a mais forte. Expansão de domínio. Eu não vou te dar nenhuma informação do Sukudan. Você não vai o achar, nem vez você me matar. Então morre! Ei panda, eu chequei. Parece que hoje você tá com sorte. Isso não me anima, então vem pra cima. Com o adrenalino aumento o meu poder. Você perdeu o braço com a eletricidade contra mim agora. O que vai fazer? É agora que começa o seu declínio. Como no geofuriasar. Expansão de domínio. Ok. Minha velocidade aumenta e certeiramente eu acerto o seu crânio. 4 minutos imortal, agora é instantâneo. Energia amaldiçoada, eletraficando o seu tempo acabou. Expansão de domínio. Já quem for? Parece que são muitos outros. Você já percebeu? Agora dentro do mar. Quem vai morrer? Você ou eu? Uma explosão nos toma. Seu veneno não funciona. Mesmo perdendo um braço. A vitória vem à tona. Feiticeiros se enfrentam. Que dormece o combate. Pra permanecer no jogo. É necessário a parte. Eu te ver. Ganhar ou perder. Tudo faz parte desse jogo. Prevalecer. O mal ou o bem. Quem vai reinar o mundo todo? Velocidade aumentada. Posição quebrada. Foi esse trífono em maldição. E pela memória será exorcizada. Em minha mente tudo ficou claro hoje. Enfim, entendi minha diferença para todos. Submita-se. Seu corpo tomado durante um minuto. Entador, esse é o parrito que eu fiz contigo. Não posso ferir nenhum desses seus amigos. Mas parece que esqueci disso. Do Shiguro não há forma de você fugir. Meu dedo eu obrigo a embolir. Veja como é lindo esse espetáculo. Megumi, meu novo receptáculo. O ritual finalizado. Ei, suco. O poder revelar do céu. Só o suco. Aquele que te faça queimar. Os meus eu não faça desorcizar. Presta pra mim, eu não vou quebrar. Corrar o viado no meu prazo lá. E tesourinho que tá acontecendo. Me diga como eu devo atacar. Mack, ele não irá morrer. Então pode atacar pra matar. Não tenho tempo pra perder com vocês dois. E garoto, a gente se vê depois. Eu sou Kuna, eu te amo e eu irei mostrar. Usarei o seu corpo após te matar. Meus ideais são diferentes, é melhor pensar. Pra te vencer nem vou usar o desmantelar. Megumi, afundi mais na escuridão. O controle do seu corpo em minhas mãos. Marro a cada pecado, é difícil acreditar. Que sua própria irmã você veio a matar. Su Kuna retornou. E derrotá-la é necessário. Anjo com seu poder. Gojo não estará mais selado. Megumi, você tá mudado. Su Kuna, não me diga. Cachorrinho do queijaco. Fiz 4 de dezembro, seu velório tá marcado. Afinal morto, não precisa de aniversário. Feiticeiros se enfrentam. Que comece o combate. Pra permanecer no jogo. É necessário uma paz. Meus viver, ganham ou perder. Tudo faz parte desse jogo. Prevalecer o mal ou bem. Quem vai reinar o mundo todo. 200% estão segura o rosto. Meus alunos estão verem tão famosos e pirupô. Como tá a última vez, você vai apanhar de novo. Eu tô de volta com todo o meu poder. E agora que eu voltei. Você vai ser o primeiro a morrer. Ataque o primeiro. Devolvimento com o golpe certeiro. Azul não funciona então o último vermelho. A mais fraca no final cai em declínio. Já que é o que quer. Então vamos começar logo a fazer isso gerente. Que prevaleça umas fotos. Espanso no domínio. Que que foi, Bojô? Cê ficou sem fala. A garganta cortada. Que que houve com seu sorrisinho um pouco? Energia reversa. De volta a batalha. A garganta curada. Espanso um desdomínio. Vamos tentar de novo. Novamente você perdeu. Eu não vou ser benevolente. Com obrigação. Preso no santo. Arma levou bem. Ainda tem mais uma chance. Então não recuo. Espanso um desdomínio. Se por menos. Espanso um desdomínio. Que que foi, chucura? Aqui cê tá com um buraco no peito. Caio no espírito. Então pra você não vai ter outro jeito. Sua cara rastro no chão. Parece que cê virou plano. E é só isso que cê tem. Eu acho que eu tô te melhorando. Bolo e o azul. O chá tá pitado. Vermelho. O chá tá pitado. 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 Já que vai ser dois contra um pra mim. Isso não muda nada. Que belinha que o Sukuna precisa do marrom. Na verdade é dois contra um. O que é que foi cê vai correr. Não me confio de utilizá-los pra poder matar você. O chá tá pitado. Capaz de cortar os quatro. E diga agora. O chá tá sentindo falta do prazo. O azul já tá no alto. Eu fecho só cara de medo. Pra poder formar o roxo. Eu só preciso do vermelho. Uma grande explosão. Uma horága tá destruído. O que foi Sukuna? Tô vendo que cê tá bem ferido. A corrente das maldições realmente é forte. Foi incrível lutar com você. Uma horága tá pitado ao infinito. E tudo que eu precisava era apenas disso. Partindo até o espaço com desmantela perfeito. Saturgojo. Morto ao meio. Takaba chegou pra animar o zodia. O que é que foi cê não gostar de uma piadinha? Quem já curta cê vai morrer de rir. Cê vai morrer de rir. Haru e Utaia. Sukuna. Eu vim de outra era só pra te matar. Cê vai ver. O Deus do trovão já começou a lutar. Clínica maldiçoada. Pessoa uma verdadeira revelada. Contemplar em minhas mãos uma arma amaldiçoada. Sangue perfurante. Meu irmão, vim pra te ajudar. Que adianta se eu também vou te matar. Rigoruma. Ritadori. Vamos atacar. Não importa o que ele faça. Não vou escapar. Expulsão de domínio. É diferente o resultado. Ritador inocente, Sukuna culpado. Em minha mão, a espada do casco, um golpe e você será morto Me atingiu, mas antes amputado, seu talento se compara com o joio Ditador, é sua chance, então vamos lá, a espada do casco, você também pode usar Então vou atacar! O outro, você é tolo, não estou em tédio de novo, mas um feiticeiro morto Feiticeiros se enfrentam, que comece o combate Pra permanecer no jogo, é necessário A paz de ver, venha ao perder, tudo faz parte desse jogo Prevalecer, uma open, quem vai reinar o mundo todo Kenjaku está morto, agora é sua vez, seu menino Enxipuia começou a mar! Quem vai reinar o mundo todo Kenjaku está morto, agora é sua vez, seu menino Enxipuia começou a mar! Guerra, 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 colado prevalecerá Nela, nela, sangue e mortes em vão Feiticeiro ou maldição, quem vencerá Quem vencerá Tá aí galera, guerra em Shibuya do WLO E já deixou uma, deixa ali no finalzinho de Yuta vs Sukuna Será que vai ter aquela febre como teve Gojo vs Sukuna? Porque menino que teve de Gojo vs Sukuna Não é brincadeira, será que vai ter essa febre aí? Porque ele não lutou sozinho, né? Convenhamos, teve o Itador aí, né? E cara, o Sukuna tá tipo o Kaido, né? Porque aí enfrentou quase todo mundo do Jujutsu Kaiser, tá ligado? Ele enfrentou o Gojo, aí enfrentou aquele carinha do raio Aí enfrentou o Itador junto com o outro carinha aí do sangue lá E depois teve outro carinha, outro cara lá que morreu da espadinha lá Agora teve esse aqui do Itador com o Yuta agora E para dar um spoiler aqui para quem não estiver acompanhando Eu creio que seja muito difícil A Maki chegou aí já para dar aquela força, aquela moralzinha aí Já chegando como o Toji chegou em cima do Gojo, tá ligado? Ela chegou só por trás assim, só para causar um medo Será que teremos um... Um Amaki, Yuta e o Itador vs Sukuna, cara? Cara, o Sukuna, eu tô dizendo Tá tipo o Kaido em One Piece Enfrentou o Luffy várias vezes Enfrentou o Lyle e o Kid Aí o Zoro E enfrentou os Sets Bainha aí E foi enfrentando... Até Yamato também enfrentou E assim foi E no final sabemos o que vai acontecer, né? Pelo menos eu acho, né? Que o Sukuna vai perder aí Desse tanto de pessoa, uma hora o Omo vai cansar Uma hora o Megum vai acordar E tá bom, ok Vamos que vamos lutar O Omo vai acordar e vamos vencer o Sukuna Mas por enquanto, o Sukuna tá dando pressãozinha aí em todos, né? Yuta conseguiu dar uma copiada nos poderes do Sukuna Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Não sabemos o que vai acontecer ainda, mas... Só veremos no próximo capítulo do mangá, né? Que bom a deixa que o WLL deixou aqui, né? Ele pegou todo o arco de Shibuya aí Da parte que o Gojo foi selado Até na parte que o Yuta Decapita o Kenjaku lá E depois daí Ele vai lá ajudar o Itadori nessa luta Por isso que vai ter um Yuta vs Sukuna Em breve no canal do WLL Vamos esperar aí, né? Tô aguardando essa parada aí Deve ser insana Eu acho que vai demorar um pouquinho ainda Porque a luta ainda não acabou Do Sukuna com o Yuta e o Itadori Porque a marca agora apareceu, né? Mas vamos ir Vamos ir E não esquece Primeiro o link É inscrito no meu canal de rap Para lá, confere Dá aquela força clamoral Conferindo E ajuda a nós a bater a meta De dois carros Estamos um e só a meta Então, ó Só vai conferir Tá bom? Valeu Até o próximo E é